Vamos lá no One Night Point Zero. Eu vou fazer o seguinte, CDI, Approach, será que eu vou conseguir um Double Star? Block, Loops, coisa linda hein! É, eu também nunca tinha usado, pra falar a verdade, Danilo. Foi de última hora mesmo que eu acabei comprando aqui pra poder fazer funcionar o projeto de realidade virtual lá da Azul Connect. Então, acabei comprando mesmo por curiosidade e tal, e realmente é um totalmente, muda completamente a simulação de voca. É, eu sempre falo né, as vezes eu tô muito tempo sem voar o avião analógico, por exemplo. Aí, quando eu vou voar o avião analógico, eu faço alguns voos aqui na realidade virtual, pra poder ir pro avião já mais familiarizado com o equipamento. E realmente cara, parece que você tá dentro da aeronave, parece que a impressão que você tem é que você tinha voado ela ontem, sabe? Você fica tão familiarizado que a impressão que você tem é que, como se eu tivesse voado no dia anterior no equipamento, sabe? Eu vou sujar a aeronave quando estiver lá embaixo, com uns 1500 peças. Eu vou sujar a aeronave quando estiver lá embaixo, com uns 1500 peças. Peles... Vamos ao analógico. Um, é um, acho um, que é um, que é um, que eu tenho de bothersome. flaps approach, vou deixar ele aqui intermediário, landing lights, estrobo, landing checklist, field tank selectors, field tank selectors, propeller, flaps, external lights, landing checklist completed, tudo setado, ok, cabin light, deixa ela em off, acorda aí seu cavalo, vamos pousar essa merda, aqui que é legal, tipo assim, quando você passa o mouse no controle, ele dá o highlight, quando você toca ele muda de cor, ou seja, está ativo, autopilot off, e aí você está totalmente controlando pelo próprio virtual aqui, vamos dizer assim, então a dimensão na qual você faz os movimentos aqui, ela é idêntica do avião real também, entendeu, você vai fazer um vento com pouso, com vento de cruzada, por exemplo, você dá pedal, traz o manche, exatamente igual acontece na realidade, entendeu. E a outra coisa é isso daqui, né, você vai mexendo na manche de potência igual você faz no avião, entendeu, você vai puxa ela, vai puxando aos poucos os contêineres aqui embaixo, minimums, run inside container, tirando o motor aos pouquinhos, olha o glide, onde está, totalmente errado, se você seguir o glide nessa pista aqui, você pousa lá no metade dela, tira o motor agora, vai cuidando do flare, embaixo de 40 nós, livrando a delta, quase não usa freio, ok, livrando, táxi, light, trouble, stand by, open, low idle, pops up, transponder, stand by, radar in off, use trims, after landing, flaps up, fuel condition level, low idle, frames neutrals, transponder, stand by, brader off, inertial, landing light, struggle, ok, off, lift stand by power, e pit, install, hit off, after landing checklist completed, e vamos para o táxi aqui, o táxi aqui vai entrada pela lima 2, e aí a posição 120 e alguma coisa, entre 120 e 132 já está ótimo para a gente, você não usa joystick nesse caso né cara, isso que é legal, porque a única coisa que eu uso físico aqui é o pedal, porque o resto você vai e assim, qual que é a vantagem da realidade virtual, é você se sentir lá dentro do equipamento, dentro da aeronave, então você vem na manete, na posição real que ela tem, você vem no manche, na posição real que ele está, entendeu? e você movimenta, e você movimenta, isso que é o segredo, isso que torna a realidade virtual um negócio bem, bem realista assim, vamos dizendo. Tem um puto de um stop aqui, cara, olha como é que ele desce agora. Por exemplo, se você fica sentado com um joystick aqui na mão, usando um joystick para voar, por exemplo, um yoke, um controle, é até legal, tal, porque você tem ali o físico na mão, mas cara, não tem a mesma dimensão, não tem o tamanho, não tem os movimentos que você usa igual no avião, entendeu? Então, e outra, você está com as mãos ali ocupadas, você fica sem os controles, então você precisa mexer num heading aqui, você precisa mexer num force, você precisa mexer numa luz, por exemplo, você tem que soltar o seu joystick, pegar o controle e interagir, então cara, sem chance. Ainda, o FS2020 ainda está muito ruim de interação de controles, ele é péssimo ainda de interação de controles comparado com o X-Plane, o X-Plane parece que foi feito em cima do VR, sabe? De tão nativo que ele é, a forma como você pega nas coisas, como você ajusta os knobs, é tudo muito perfeito no X-Plane. Aqui eles tentaram inventar a roda e fizeram um negócio muito mal feito, então, Feather, guarda 15 segundos para o RPM da hélice baixar bastante aqui, até limpar todo o óleo do cubo da hélice, e, cara, fecha as eletoras. Aqui a gente vem para off, eu não vou desligar os aviônicos, porque senão os aviônicos vão entrar naquela tela de finalizar voo lá, que é ridículo que o FS não tirou ainda. Então, parking checklist, fuel tank selectors off, fuel busts, beacon off, suit belts off, fuel busts off, parking brakes and shocks on and in. Parking checklist completed. Volta para a tela do simulador. Nosso queridinho do X. É o novembro também. O legal também da realidade virtual é que as dimensões que você enxerga o simulador em si, o avião em si, são completamente diferentes do que você vê na tela 2D, entendeu? Na tela do monitor. Aqui você enxerga o simulador com uma... Como é que eu posso dizer? Com a dimensão dele, né? Como você enxerga com os dois olhos aqui dentro, as dimensões da aeronave são reais, entendeu? Você, por exemplo, passando próximo da hélice aqui, você vê que a hélice tem o tamanho igual a da aeronave mesmo, sabe? As dimensões. Isso eu acho um barato aqui também. Por exemplo, a altura, todos esses equipamentos, eles estão... Você vê que a dimensão dele é igual a do equipamento real. Isso que é um barato também. Até assusta. Às vezes, por exemplo, quando você vai mexer... Às vezes, a gente... Esses tempos atrás, acho que eu vi um 747 parado num pátio aqui. Aí eu aproximei da aeronave para poder ver ela de perto e tal. Cara, é incrível, porque você não tem ideia da dimensão real que é o 747, sabe? Quando você olha de perto, vê o tamanho do trem de pouso. E aqui, realmente, as coisas estão na dimensão correta, né? Quando você olha com o óculos. Então, o negócio é outra vida mesmo. Cara, finalizando aqui. Aqui o FS Economy já finalizou a etapa também. Nos vemos num próximo circuito, então. Abraço aí, pessoal. Até mais.